A CIDADE NO BRASIL Uma última inscrição, o jovem Anakin Skywalker, um garoto local. Lembre-se, concentre-se no momento. Sinta, não pense. Use seus instintos. Tá bem. Que a força esteja com você. E lá vai o Skywalker. Será difícil alcançar os líderes da corrida. Eles estão indo em direção ao platalco dos cogumelos. Eu é que não queria comer esses cogumelos. Júbileiro de mosto. O Magnet com o favor da corrida. Foi difícil de assistir, mas o público pareceu atorar. Passar esses potes pela venda é por colocar o Jabba dentro de um Play Speeders X-34. Vai ser apertado. Parece que nossos corredores têm companhia. Na forma de topa de stunting intrometido. Primeira volta concluída. Apenas mais duas. E eles sobreviver. A corrida do cubo de Madrell terminou mais tempo. Vocês odeiam o que é isso. E lá se põe o acoplador de energia do Skywalker. Não. Eu nunca vou ganhar a menos por reconectar isso. Vem, vai, vai, vai. Vem, vai, vai. Vem, vai, vai. Na volta final, o servidor vai fazer a direção. A torre vai fazer a direção. Vem, vai, vai. Uhu! E agora? Uau! Chegou assim! O que é melhor? Eu vou buscar em qualquer lugar! Aquele momento é mais perigoso! Eu vou buscar em qualquer lugar, a fortidão seria! É aaaaaaaah! É aaaaaaah! Ha ha! Ooooooh! Wooo! Yeaaaah! Ti! Ti! Yeah! Você sabia que o garoto ia vencer Eu não sei como, mas sabia Traga as peças para o hangar Passarei na loja depois para pegar o garoto Tem uma Precisa ir a outro lugar do planeta? Pode deixar o que você usa para se locomover E embarque com esses Dizem 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 Dizem